E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, comecei um vídeo aqui agora, velho. Uma pessoa que eu acabei de conhecer, que é a Carol, né? Eu acho que eu não devia te chamar de Carol, eu devia te chamar de bombonzinho, que cê achas? Bombonzinho. Bombonzinho? Gostei, gostei, gostei. Gente, eu conheci ela ali na praia, tá ligado? Eu tava passando ali na praia e ela, mano, deu um salvinho em mim, tá ligado? E eu tive que parar, né, mano, pra conversar com ela, porque ela é um bombonzinho. E eu tava falando aqui pra ela que eu tô com uma ideia, sabe? Que é apresentar ela pros meus amigos. O que que cê acha que eles vão falar? Dá pra gente falar, sei lá, que a gente se conheceu e nós vai casar, o que que cê acha? Pronto. Encontrei amor à primeira vista. Encontrou amor na vida? Bom, eu não sei como que vai ser a reação deles, eu sei que, mano, a gente tá aqui em Balneário Camboriú. Eu encontrei ela ali, ó, já fiz amizade. E, mano, esse lugar é muito bonito, né? Não, agora a gente tem que ser sincero numa coisa, o lugar bonito que é Balneário Camboriú, tá ligado? Balneário Camboriú é um lugar muito bonito, mano. Olha essa vista aqui, meus amigos, olha essa vista aqui. Não tem nem o que falar, né, mano? A vista perfeita, tá ligado? E a gente vai sair pra dar um rolezinho de moto com a Bombonzinho. E eu também já vou aproveitar pra tentar dar uma trollada ali nos meninos, né? Ou falar que, sei lá, que a gente vai namorar, casar, alguma coisa do tipo. Eu quero apresentar ela pros meus amigos. Quero ver qual que é a reação do Ian, do Eduardo, na hora que eles verem a Carol. A Carol agora, mano, é parceira. Vamos lá nessa, Carol? Bora lá. E eu já vou dar um acelero com você nessa moto aqui, porque até agora nós só conversamos, né? Então acho que tá na hora de você sentir o drama, né? Ô, Carol, sabe o que eu tava pensando aqui? O quê? Eu acho que eles vão ficar meio chateados, sabe? Se quiser falar, nossa, perdemos um soldado. Eu acho que eles podem falar isso. Também acho. Gente, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando o like aí, que ajuda a gente demais. Bora lá, então? Ó, vou ligar aqui a nave, mano. 021, Martinho, Jotono. Pode, pode. Vou dar uma foto aqui agora, antes desse rolê épico. Beleza? Beleza? Pode gravar? Pode, pode. Ai, cara, que massa. Melhor que você que nem voca, cara. Meu Deus, eu não acredito. Ai, dá aqui no celular. Ai, eu não sei se eu olho pra cá, eu olho pra cá. Que coisa mais linda. Ficou com vergonha de tirar foto? Não, eu ia, mas tava no meio, né? Deixou eu aparecer. Deixa eu tirar uma foto. Com a XJ? É, você deixa. Ai, sobe aí, ó. Você vai tirar uma foto em cima da XJ. Que linda, meu Deus. Tá aí, galera. Louco na cabeça, eu tô em todo canto, mano. Vai tirar uma foto ali no XJ. E vamos no rolê, né, mano? Vamos no rolê. Aí, ó. Causou, hein? Zerou a vida. Deixa eu dar uma foto. Deixa eu dar uma foto. Não, aí eu levo multa, eu levo multa. Não quer nada também, né? É. Caramba. Direto de Adrianópolis, Paraná. Pava o Nero, que eu morriu. Cara, que prazer. Muita gente boa. Obrigado, hein? Humilde pra caramba. Deus abençoe. Amém, tamo junto, hein? Tchau, tchau. É nóis. Tá pronta, Carol? Tô. Posso acelerar esse trem agora? Bora. Ela queria dar um corte de giro, Carol. Aí é foda que os guarda tá ali embaixo. Aí eles já vêm aqui, metem a multa em mim e aí ferrou, né? Bora lá, que a gente tem uma missão a fazer agora, que é trolar esses meninos. Vamos lá. Deixa eu montar no meu cavalo. Aí, galera. Bom, vamos causar com ela aqui, né, mano? E agora eu vou lá encontrar com os meninos, que eu quero apresentar ela pra eles, né? Falar aí que, sei lá, que é minha nova namorada. Vamos ver o que que eles falam, tá ligado? Vamos ver o que eles falam. Aí, ó, que vista bonita, mano. Cê é doido, mano. Jotona fica como? Hã? Hã? De jeito, né? Jotão já vai causando, moleque. Jotão solcando o borlado. Malado. Jotona raiz, fi. Raiz. Jotona raiz demais. Cê é louco? Dá eco nos prédios. É, Jotão. Jotona causa, galera. Jotona causa. Quero ver qual que vai ser a cara dos meninos, mano. Quando vem ela, velho. Quero ver qual que vai ser a reação deles, velho. O que será que o Eduardo e o Guilherme vão falar pra mim? O que será que eles vão falar pra mim, hein, mano? O que será que eles vão falar, hein? O que será que eles vão ficar tristes, vão ficar felizes? Vamos ver a cara deles. Falar que eu conheci a bombonzinha. Ela é um bombonzinho, mano. Ela é um doce, tá ligado? Ó, mustangão. Top. Pô. Bora lá, então, mano. Bora lá. Chegando lá, eu volto com vocês. Vou conversando com ela aqui um pouco, mano. Senão ela vai achar que eu sou muito chato. Que eu só converso na câmera aqui. Vai que ele acha que eu sou chato, que eu tô falando muito na câmera. Então, João, volto. Tá, volto, você vai deixando seu likeão aí, hein? É nóis. Ô, Eduardo. Oi. Mano, tem uma surpresa ali fora, velho. Tem uma coisa ali que eu quero te mostrar, que eu encontrei aqui em Balneário. O quê? O que você acha que pode ser? Sei lá, mano. Você tá trolando, né? Não. Por que você me chamou aqui? Eu tava lá em cima do outro. Não, porque eu quero te mostrar, mano. Ah, não sei. É sério, velho. O quê, ué? O que você acha que pode ser, mano? Dá um palpite, dá um chute. Não, mas eu encontrei o quê? Um lugar da hora pra nós... Não, então. É que, tipo assim, tem uma surpresa ali, mano. É que eu encontrei uma coisa aqui em Balneário muito legal, mano. Muito da hora mesmo. Tipo assim, eu curti, tá ligado? Eu quero ver o que você tem a dizer, sabe? Ah, não sei, velho. Você é doido do nada? Não, vou te dar uma surpresa, mano. É uma coisa que eu tô guardando já faz tempo, sabe? E eu encontrei aqui em Balneário, velho. Sabe? Uma coisa minha. Vem aqui, vem cá, velho, velho. Não sei, vem aqui, mano. Vem cá, velho. O que você acha que pode ser? Só aqui, do lado da XJ. Vem aqui? Conhece? Hã? Não conhece, né? Não, eu nem vi. Então, essa aí é a bomb... Eu vou chamar ela de bombonzinha, Eduardo. Eu vou namorar com ela, mano. Ela é a minha futura namorada. Bom? É? Não vai namorar? Apoia. Vamos sim, né? Sim. Ah, não, mano. Soldado abatido, não, mano. Você fizeram uma prova, Eduardo? Ah, não, namorado não, mas que... O que você achou? Eu conheci ela ali na praia, mano. Mas... Você já conhecia ou conheceu agora? Não, conheci ela agora. É sério? Na hora, pô. Do nada. Essa é a Carol, Eduardo. Mas eu falei que ela pode... Eu posso chamar de bombonzinho, porque ela me parece um bombonzinho. Parece. Hã? Faz a piada do sonho de vossa com ela. Faz a piada do sonho de vossa com ela. Não, Eduardo, tem vergonha, né? Eu tô dando cantada de pedreiro, Carol. Como é? Fala aí, mano. Não, tem vergonha, né? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. É sério, mano. O Eduardo, ele é muito pedreiro, velho. Ele quer dar umas cantadas de pedreiro. Eu não. Que não tem lógica, velho. Ô, Eduardo, acabei de conhecer ela, mano. Você vai mandar ela dar cantada de pedreiro, mano? Aí você quer me ferrar, né? Aí você quer me ferrar. Não. Deu um rolê com ela de xijota já? Dei um rolê com ela. Já estamos aqui, ó. Derretendo. Agora que refrescou. Fala aí. Negócio esquenta, não. Você ficou com medo? Ele é doido, velho. De quem? Ah, mas eu nem corri. Só quase deixou o joelho no carro ali, né? Só ia bater, mas tudo bem. Quase que o joelho dela ficou ali no carro ali, mas de boa, mano. Agora, cadê o Ian, que não desceu? Eu queria apresentar ela pro Ian. O Ian, eu acho que ele foi arrumar alguma namorada também. Será, mano? É, eu sou o único de boa aqui. Não, mano, porque eu peguei e vim aqui buscar o capacete, tá ligado? Eu falei que tinha encontrado uma menina na praia. Mas ele sumiu, eu queria mostrar agora pra ele, mano. Um bombonzinho. Ela não parece um bombonzinho, galera? Ela é pequenininha, ó. Ela tá com vergonha. Chaveirinho, chaveirinho. Você tá com vergonha? Você conseguiu achar uma mulher menor que você? Aham? Que é uma equipe pequenininha. Ela é baixinha mesmo? Ah, é tua mãe dele também. É assim, ó. Combinou, combinou. Você tá provando demais, hein, Eduardo? Você tá querendo se livrar de mim? Você não vai namorar, você não vai namorar. Ele tá querendo se livrar de mim, Carol? Tá vendo? Ele não combinou. Você tá falando que você não vai namorar. Acabei de arrumar uma namorada também. Cadê? Do outro lado afuado. Só que ela não sabe. Não sabe. Ah, da mãe. O Eduardo, ele não tá vencendo aqui, sabe? Eu sou a menina, ele fica apaixonado. É que tu se apaixona em cada esquina, né? O que acontece nessa cidade aqui? Você acha que ele tem cara de ser fácil, Carol? Eu acho. Tá assim, tá assim. Tá assim, tá assim. Tá vendo o Cristiano Ronaldo do Camelo? Sua cara não nega. Eu sou difícil. Eu vou falar agora pro Ian, que eu pedi ela em namoro e ela aceitou. Você me ajuda a fazer essa trolladinha com o Ian? Me ajuda, velho. Vamos ver o que o Ian vai falar, velho. Ai, Marlon, não dá. Você não tem cara de uma pessoa que namora. Ô, louco, mano. Você tá falando aí que eu não tenho cara de quem namora. O Mike é? Te conhece? Ah, ele que não vale nada. Eu sou pra casar, filha. É, macaco, velho. Sou pra casar, entendeu? Ó, vou esperar o Ian chegar aqui, mano, pra gente apresentar a Carol por minha. Ó, e ó. Fez? Fez de Uber? Sim. Hã? Amigo meu, mas é o Uber também. Ei. Hã? Vou apresentar aqui, ó, pra você, mano. Quem que é? Ela que eu fui lá de moto pra buscar, tá ligado? E, mano, eu pedi ela em namoro e ela aceitou, mano. Então, tipo assim... Não, o que namorar, mano? Não, eu ouvi o pedido, né? É verdade. É verdade, eu não pedi. Comprou o buquê, aliança e tudo. Olha aí, não é verdade? É verdade. Porque, tipo assim, mano, eu olhei pra ela e falei, mano, mas prova de casar não, tá ligado? Perdeu seu soldado. Não precisa ficar triste, o Ian. Não, não vou ficar triste. O Ian, ele também, ele tava atrás de menina, velho. Tá. Tem cara que... Não saiu de perdida? Não, fui dar um alí com um amigo de Londrina. Faz tempo que eu não vejo ele, pô. Oi, Ian, não fica triste, mano. Mas eu vou namorar mesmo, Ian, tá ligado? Eu acho que é o destino, cara. Eu conheci ela ali e eu acelerei a moto. Ela falou, nossa, você é muito louca. Eu falei, nossa, você também. Você saiu comigo, me conheceu hoje. Combinou. Combinou. Na verdade, ela já me conhecia, né? Já, já me conhecia. Porque ela parou eu, daí ela falou assim, você faz vídeo, não faz? Vai que minha cara, Eduardo, também não é mais manjada que nota de... E acho jovem também nem é manjada, né? Então, ela lembrou na hora que ela viu eu passando, mano. Mas, hein, fica triste não, não vou te abandonar não, tá? Você vai continuar junto com a gente, então. Não, é, só que eu vou namorar com ela, então eu vou abandonar vocês na viagem. Eu conto vocês lá em Londrina. Oi, Eduardo. Não, não. Hã? Não, Mike, para com isso, velho. Tá louco? Já vi tudo, Mike. Sexta-feira, vamos dar rolê? Ah, vou no cinema. Não, não vai. No cinema, é. No cinema, é. Oi, eu vou chamar namorada pra nós. Você, eu sei que você já tá tentando, você não tá tendo sucesso, né? Não tô tendo sucesso, ninguém quer namorado da Deep Web. Você não apressa Cristiana e Ronaldo, Carol? Vou apresentar uma amiga, então. Aêêêêêê! Não, não, sai fora, olha. Ela falou pra mim primeiro. Ela não tem duas amigas? Não. Tem duas. Vai ter que ser só pra... Olha os interesseros, os interesseros. Interesseiro da amiga, você é um miserável, tá vendo o jeito que eles é, Carol? Tá vendo. Os interesseros pras amigas aqui, ó. Não, só as amigas Mano, sabe, tipo assim Apresenta uma amiga pro Eduardo Porque eu vou te falar O menino aqui, parece que Sei lá, é bebê É bebê, quase Vou falar, tem um virgem amiga Pronto Meu Deus do céu Foi isso, velho Eduardo, você tem que ir pra igreja, meu filho Você tem que ir pra igreja, entendeu Você aceitar Deus no seu coração Sai dessa vida louca, Eduardo Se saia, Eduardo, se saia, se saia Bom, deixa aí nos comentários O que vocês acharam da reação dos dois aqui Vocês acham que eles foram parceiros Nessa parte, vocês acham que eles foram de boa Quero que vocês deixem aí nos comentários pra mim Porque eu vou estar lendo o comentário de todo mundo E também deixa o like nesse vídeo aqui Eu vou chamar a Carol pra gravar um vídeo comigo aqui em Balneário Que vai ter muito like Então esse vídeo aqui, já vou colocar uma metinha De 30 mil likes, conto com a ajuda de vocês Deixa o like, comenta aqui abaixo Se inscreve no canal Bom, vou ensaiando por aqui Logo, logo eu tô de volta Tem vídeo novo aqui no canal Todos os dias, um meio-dia E outros seis horas da tarde Vamos no nessa Muito obrigado, todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau 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 Tchau